Cheguei, gente! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha e aqui também. Hoje é dia de hidratação. Gente, eu sempre apareço aqui com cabelo naqueles dias que precisa mesmo lavar, porque são os dias que eu hidrato meu cabelo, tá? Ó, aí já tá mais pra lá do que pra cá, enfim. Hoje, na etapa do cronograma que eu tô fazendo com vocês, eu vou fazer uma hidratação, tá? Essa hidratação é um pouquinho diferente, eu nunca fiz da forma que eu vou fazer, mas os ingredientes já são muito bem conhecidos por nós. Que é maisena, a minha hidratação caseira preferida, vocês sabem, e tapioca. Nós vamos misturar os dois ingredientes, tá? Então, acho que vai ser um vídeo muito legal. E aí, assim, chegaram alguns produtos aqui em casa que eu vou aproveitar já e fazer a misturinha, lavar com eles, enfim, pra testar. Esse vídeo não é uma publicidade, tá? Mas como chegou aqui algumas coisas, já vou aproveitar, mostrar pra vocês, enfim, incluírem esse vídeo. Acabou de chegar pelo correio, gente. A gente tem vários recebidos aqui, ó. Não liguem a bagunça da mesa, isso aqui é vida real. Eu amo essa marca, gente. Ela é maravilhosa. Beauty and Planet. E aí, chegou essa marca nova aqui, ó, com duas linhas. E é uma marca nova. Isso que eu achei legal, isso que eu achei interessante pra gente testar. Se chama Chicas. A Chicas é uma marca nova do mercado. Acabaram de lançar e eu tô bem animada, porque eu nunca testei, óbvio. E eles me mandaram a linha Fuera Frizz, que é a linha Desmaia Cabelos. E também a Deletadanos, que vai ser ótimo pra gente nesse momento, né? Como hoje o vídeo é de hidratação caseira, eu só vou usar, por exemplo, o shampoo. Vou escolher um aqui pra usar o shampoo pra lavar meu cabelo. E misturar um dos nossos ingredientes com uma das máscaras, tá bom? Então já vou aproveitar e testar esse produtinho novo, tá? Então enfim, hoje o nosso ingrediente tá aqui, ó. Vou até mostrar, peraí. Já estou aqui na cozinha pra mostrar pra vocês que já está separado o meu amido de milho. Que hoje não é maiseno, mas é um amido de milho. E a tapioca pra gente fazer a nossa receitinha. E bora! Então aqui separei minha panelinha, tá? E antes de ligar o fogo, ó, o fogo tá desligado. Colocar uma xícara de água. Fria, tá? Pra misturar tem que ser fria. Só depois a gente liga o fogo. Aqui está a tapioca. Eu vou pôr mais ou menos uma colher de tapioca. Eu vou pôr a olho, mas é isso. E uma colher de amido de milho, gente. Eu amo tanto amido de milho. Pronto. Aí agora, com a água ainda fria, a gente mistura tudo. Se você fizer com a água quente, a gente vai empelotar. Vai encher de bolinha, não vai dar certo, tá, gente? Então com a água ainda fria, você mistura tudo até dissolver a tapioca e o amido de milho. No meu caso aqui, ó, já dissolveu tudo. Agora sim, eu ligo o fogo. Pra vocês verem os bastidores de uma hidratação caseira. Eu lavei o meu cabelo. Estou de toalha ainda, porque eu vou passar a hidratação. E cá estou o quê? Fazendo a nossa receitinha caseira. É isso, entendeu? É assim mesmo que eu faço. Eu acho tão legal quando começa a engrossar. Olha só, vai virando migalzinho. Gente, eu amo essa hidratação. Ela é muito satisfatória, porque ela é gostosa de fazer. Ela é maravilhosa pro cabelo. Ó, olha como engrossa. Muito rapidinho. E aí é isso, ó. Quando ficar em consistência assim de mingau, de creme mesmo, né? Rende muito. Você vê que é água e duas colherinhas do negócio. Mas não guarda, gente. Não guarda porque, como é alimento, né? Eu falo sempre pra usar no mesmo dia. E é isso, ó. Tá prontinho. Agora vamos misturar com o creme. Vamos pra misturinha. Eu vou usar esse aqui, porque chegou. Eu quero muito testar. Deixa eu ver o cheiro dele. Gente, o cheiro é muito gostoso. De um creme. Nossa, delícia. Olha, ele é super consistente. Tá vendo, ó? Ó, tô balançando. Ele não cai. Duas colheres. Da máscara. E aqui tá um mingauzinho. Do mingauzinho de maisena com tapioca, eu vou colocar mais ou menos três colheres, tá? Vou virar aqui, ó, de olho mesmo. Mais ou menos três colheres. E aí, vou misturar até ficar bem homogêneo. E é isso, ó. Essa é a consistência da nossa hidratação maravilhosa de hoje. Bora aplicar. Bom, gente, então. Lavei o meu cabelo só com shampoo. Como vocês viram, ele tá aqui um pouco úmido. Fiz a nossa receitinha. Que eu tô muito animada. Gente, eu amo hidratação de maisena. Vocês sabem. Quem não acompanhou toda a tour, há muitos anos atrás eu fiz hidratação de maisena. Ficou super conhecida aqui no canal. Mais de dois milhões de acesso à hidratação de maisena aqui do canal. É realmente a minha preferida. E eu fiz ela há muitos anos atrás. São cinco anos atrás, até mais. Entendeu? Então, fiquei super conhecida por isso. Pelo Não Corta e Recupera Amiga. Enfim, quem é novo aqui, só pra dar uma resumida, tá? E ela é a minha preferida, com certeza. E hoje misturamos com tapioca. Que também foi outra hidratação que posso dizer que talvez tenha superado maisena. Mas as duas estão para par. E eu estou fazendo elas juntas hoje. Então, acho que vai ser maravilhoso pro meu cabelo. Porque quem também não acompanha, também caiu de paraquedas aqui. Eu fiz descoloração global em casa, sozinha nesse canal. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card, tá bom? Então, agora estamos aqui, recuperando esse cabelo. A tapioca é fonte de hidratos de carbono. Além de ser muito rica em vitaminas, como por exemplo, B9, vitamina C. Tem altíssimo poder de hidratação pro cabelo. Ela é realmente incrível. A maisena é muito boa pro cabelo que tá ressecado, precisa de hidratação. Enfim, é tudo que a gente precisa, tá bom? E é isso. Já temos aqui a misturinha. Cabelo lavado só com shampoo. E bora aplicar mexinha por mexinha. Vou deixar agindo por 30 minutinhos. E é isso, gente. O cheiro tá muito gostoso. Porque, de fato, o cheiro desse produto é muito bom. Minha misturinha ainda tá morna. O que não tem problema. Eu sempre passei com ela morna. Tá? Só não deixa quente, pelo amor de Deus, né? Passando aqui, ó. Meu cabelo tá um pouquinho. Vai sobrar muita mistura. Mas é o que eu falei. Não guarda, tá? Porque como temos aqui alimentos, vai perder eficácia. Enfim, o ideal é passar no mesmo dia. Se sobrar bastante, dá pra irmã, pra mãe, pro amigo. Tanto faz. Divide a hidratação. Ou joga fora, tá? Porque ela realmente rende bastante. Na hora, na hora que eu aplico essa misturinha, essa receita caseira, meu cabelo desmaia real, gente. É sempre assim. Sempre. Toda vez que eu passo, ela é incrível. Se você nunca fez essa hidratação, faça. Claro que não é uma regra. Tem gente que não gosta da hidratação de maizena, nem da tapioca. Mas testa, né, gente? Porque cada cabelo é um cabelo. Eu acho que super vale o teste, ó. Meu cabelo já tá super molinho. E é isso, tá? Massageando bem, enluvando os fios. Então, apliquei aqui por todo o meu cabelo. Vou deixar agindo por 30 minutos e vou enxaguar pra gente vir com o resultado final. Hora de hidratar. Gente, a maizena, quando ela seca, dá uma endurecidinha em alguns fios. É normal, tá bom? Bom, vou enxaguar. Enxaguei meu cabelo. Gente, vocês não estão entendendo. Bom, eu já fiz três vídeos, né? Desde que eu fiz a descoloração, já fiz reconstrução, já fiz nutrição, agora hidratação. E sério, a cada vez que eu faço, o cabelo vai voltando. Vocês não estão entendendo. O cronograma capilar é tudo na vida. É tudo pra mim, juro. Hoje eu senti mais uma vez meu cabelo encorpado. Lembra que eu falei pra vocês que ficava, tipo, super mole o cabelo quando lavava? Eu pedi tão fino que tava por causa da descoloração. Já não sinto mais isso. Sinto bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Ele tá bem encorpado. Eu achei que a hidratação de hoje, de maizena, sempre fez isso pelo meu cabelo. Mas ao mesmo tempo que desmaia, deixa molinho, deixa encorpado, deixa forte. É essa sensação que eu tenho com hidratação de maizena. E a tapioca também, com certeza, auxiliou. Bom, vou secar o cabelo. Eu ia finalizar ele cacheado hoje. Mas eu tô achando que ainda assim vou deixar pra semana que vem. Hoje eu vou finalizar ele com escova também, pra gente ver brilho e tal. E semana que vem eu faço um vídeo exclusivo, finalizando com cachos, que eu sei que vocês querem muito ver. Eu ainda mesma não fiz cacho no meu cabelo, né? Não finalizei. Enfim, vamos secar e já venho. Voltei. Vem aqui no restinho de luz natural do dia. Porque eu acho que mostra mais a realidade do que em luz artificial, sabe? Então eu vim mostrar pra vocês aqui, antes de ir pra luz artificial, que meu cabelo ficou muito lindo, muito hidratado. Olha isso, gente. O cabelo, ele tá com muito brilho, muito balanço. Ele não tá quebrando as pontas, tá? Pra um cabelo que acabou de passar por uma descoloração global em casa, né? Eu acho que ele tá super bom, assim, recuperando super rápido. Tudo que eu fiz nele é o que eu mostrei pra vocês. Se você ainda não assistiu, reconstrução com vinagre, vou deixar aqui no card. Reconstrução com glicopampete aqui no card. Nutrição caseira também aqui no card, tá? Tudo que eu fiz é o que eu tô te mostrando, amiga. E, ó, eu acho que ele não tá quebrando. Ele tá super reconstruindo. Então, assim, eu tô apaixonada. Maisena e tapioca super hidrataram. Deixa eu ir ali na luz pra gente dar as considerações finais. Voltei maquiada, gente. Porque sempre que eu espero o cabelo secar, aproveito e faço uma maquiagem, gravo pro Instagram. Enfim, voltei com o cabelo lindo, né? Deu uma escovadinha nele, mas bem me churuca. Porque eu estava com preguiça. Só deu uma secadinha mesmo. E olha esse cabelo, gente. Tá cada vez mais corpado, cada vez mais hidratado, recuperado. Tô bem feliz com o resultado, gente. Eu amo maisena, né? E é isso. Essa foi a minha receita de hoje. Esse é o cronograma que eu tô seguindo. Espero que vocês estejam seguindo também. Não esqueçam de deixar receitas aqui embaixo, tá? Porque eu tô lendo tudo. Eu anoto todas as receitinhas de vocês. E eu quero trazer pra cá pra gente testar juntos, tá? Mas, óbvio, super aprovada. Maisena com tapioca. Eu amo. São as minhas preferidas. Então, se eu tiver que dar uma dica pra vocês, essa seria a dica principal, tá bom? Testem, me contem. Vamos conversando. No Instagram também eu converso bastante com vocês. E bora continuar na saga recuperação desse cabelo que foi totalmente descolorido em casa, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.